Se você olhar aqui na coisa... Na tela. Fica a vesga. E eu já somei a vesga. Então, a gente já não era o estouro da beleza ainda. Você disse que fez uma colinha desse que vai fazer vídeo pra vocês. Mostra lá. Um celular que quase ninguém tem mais. Nem capinha pra vender esse vídeo. Que tarde, eu não enviando gravar coisa de Natal. Nem de roupa de Natal. Nem uma toquinha de Natal. Não tem? Menino, você pode achar uma touca de Natal essa bagunça aqui? Não tem. Mas você toca mesmo. Vai. Natal do pobre mesmo. Natal do pobre mesmo. Mas o rico não tem suas frescuras. O rico não tem suas frescuras. De toca? De toca, de árvore. É só nós que quer essas coisas. Só o pobre. Oi, bobasada. Tudo bom com vocês? Gente, olha o que que eu trouxe aqui. Minha prima finíssima. Modelo e manequim. Globo da capa rural. Não, capa da gordura. Gente, vocês lembram da Vanessa? Quem é da época das antigas aqui? Viu que eu já fiz vídeo com a Vanessa aqui. Mas daí o que que aconteceu? A Vanessa arrumou um marido e foi embora pra outra cidade. Aí eu caguei. Ah, casei. Mas daí agora voltou pra cá de novo e trouxe o marido junto. Vou deixar o link aqui do Instagram dela aqui embaixo. Se vocês quiserem perseguir ela, vocês vão lá no Instagram. Converse com ela. Por favor, né? Por favor. Se tiver de cobrar, já cobre também. Já aproveita. E hoje nós viemos falar aqui pra vocês o Natal do Rico e o Natal do Pobre. A diferença, as coisas que tem... O que não tem também, né? Eu não sei nem porque que nós estamos falando do Natal do Rico, porque eu nunca fui convidado no Natal de uma pessoa rica na minha vida. Eu já fui Natal de vários. De gente rica? Não, de pobre. O pobre sai da casa dele, vai pra casa do vizinho, do vizinho vai pra casa do outro vizinho. E todo mundo come junto. Mas ninguém quase leva nada. Antes de falar do Natal do Rico e do Natal do Pobre, se inscreva. É muito importante que vocês se inscrevam, gente do céu. Não assiste vídeo clandestino. É Natal, pelo amor de Deus. Se nem no Natal vocês tiverem compaixão de se inscrever, eu não tenho mais o que esperar pra vocês. Sinceramente. Uma pessoa que não se inscreve no Natal, não é capaz de mais nada nessa vida. Imagina no ano novo, então. Pode pichar pro gato, né? Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Ele vai tuxar mais vídeo no celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. Vamos, então. Natal do Rico e Natal do Pobre. Eu acho que o Natal do Pobre tem uma roupa nova. Você ficou dois meses ali guardando dinheiro pra comprar. Deixou de pagar energia. Vai passar o Natal no escuro, mas a roupa vai ser nova. Ninguém vai ver. Mas vai ser nova. Geralmente é roupa vermelha ou é roupa verde. Que tem que ornar com o Natal. Tem que ser tudo vermelho. Que foi comprado junto com a roupa do ano novo também. Às vezes é até mesmo que você vai usar. Você usa roupa nova no dia 24, dia 25 passa batido, usa de novo. Verdade, aquelas pessoas que a roupa que virou na virada do Natal tá fedendo. Churrasco. Tá assim como se nada tivesse acontecendo. Já acorda cedo, tira foto da cerveja. Posta no Facebook, né? Continua bebendo. Escreve hashtag Tate no Natal. O parente que leva maionese com maçã, pelo amor de Deus. Ai, cheiro do céu. Não dá, não dá. Tem mais maçã do que batata na maionese. E tem que ser real, mas pelo amor de Deus. Ah, mas a uva passa no arroz sei lá na onde que eles põem. Pelo amor de Deus. Você vai levar uva passa na comida, você vai passar vergonha. Porque ninguém come. Eu não gosto, parece que tá com carrapato o arroz. Eu não gosto, não. Não parece? Pior que parece mesmo, né? Mas voltando, eu tava falando que tem a briga, né? Muito. Só no final da festa. Não pode ser no começo. No começo todo mundo diz que se ama e tá tudo certo. Mesmo porque se brigar antes ninguém come, né? Ninguém come. Porque voa tudo. E os parentes tudo metidos na pista? Tem uns que se mexem, parece que vai pra um baile de gala. Tem aqueles vestidos dos anos 80 com cheiro de naftalina. Sabe aquele vestido rosto com pompom aqui no... O mais pobre quer ser o mais chique. Até aquela tia que pensa que ela é gostosa, coloca um vestido apertado, vermelho. Com aquela teteira, tudo pulando pra fora. Não devia nem estar ali no Natal, devia porque ele forró. Tem um forró que chama Balanga Teta. Gente, eu tô numa situação da minha vida, numa idade que já tá balangando tudo. Meu nenê é só a teta, né? Eu nem se mexo, já tá assim, ó. O meu tá balangando até o sovaco. A árvore de Natal lá de casa é um cesto de roupa. Ele vai empilhando assim, você só coloca uma estrelinha vermelha lá no final. O enfei da árvore de Natal é cueca freada, é brusinha furada, é sutiã esticado. Calcinha sem elástico mais, é. Mas calcinha sem elástico não para. Mas a gente usa. Amarra nas beiras. O Natal do pobre não tem aquela mesa chique, aquela coisa de ceia. Não existe isso na casa do pobre. Na verdade, o do pobre é só um churrasco mesmo. Tem gente que só leva o carvão e olha lá ainda. Uma maionese. E tá lá fervendo. O Natal do rico vai até meia-noite, tem a ceia e vai todo mundo dormir. O Natal do pobre, ele começa cedo, no dia 24, ele passa o dia inteiro com aquela roupa, ele festa, festa, ele bebe, vai no outro dia com a mesma roupa, vai bebendo, ele já emenda, ele vai quase no dia 26. Aham. Eu tive um Natal, isso é verídico, eu tive um Natal que eu não tinha nada, mas eu já tava pobre do pobre mesmo. Aí tinha uma vizinha que trabalhava numa empresa lá, que a empresa chique de Natal citava Chester aí. Por que que é um peru? Gente, o que que é Chester? Eu não sei o que é Chester. Eu sei que na embalagem de Chester era um frango enorme, ou um peru, sei lá. Aí ela pegou e me deu e falou, Vanessa, tô pra você... Eu não sabia fazer aquilo. E pra falar bem a verdade, o forninho do meu fogão não funcionava. Então, passados dias, em vez de eu fazer no Natal, na ceia de Natal do pobre ali, eu fiquei no negócio e fritei. Você fritou o Chester? Eu fritei. Acabou com o meu óleo e não ficou bom. Ai, que ódio! Meu gás! Eu devia ter deixado enfeite na geladeira. Imagina, a vizinha chega, abre essa geladeira, o Chester peitudo, parrudo, lá na geladeira, assim. Se ela não reparasse na borracha que tava segurando a porta da geladeira, o Chester deixava tudo chique. Porque a criança do pobre, ele já fica sabendo que o Papai Noel não existe logo no começo. Já de cara. Você fala, Papai Noel vai vir, vai deixar... Mas para de mentir, mamãe. Quantas crianças você tem? Quatro. Quatro crianças, gente do céu. Como que vai dar presente no Natal? Mas se os quatro que é Playstation, como que faz? Meu Deus do céu! Eu sei que o Crass dá uma patrocinada aí. Aí dá. Eu sou da época que a prefeitura dava aquelas bonecas secas, que não mexia o braço, não tinha extensão. Eu já peguei essa daí. Tinha até unha. No Natal, não sei da cidade de vocês, mas aqui no Natal fazia aquela fila de criança. Os meninos iam na bola e as meninas na boneca. E um saquinho de doce que vinha uma bala. Para ajudar a carriar o dente da criança, né? Eram sete belas e quatorze dente polo. Eu chupava bala mesmo, nem no Natal não era. Era só naquelas novenas, sabe? Tem a novena de Natal, né? Tem. A avó ia, eu lembro que eu ia na novena, começava a dar risada, a avó xingava. E até agora não saiu nada de Natal do Rico. Eu não sei falar de Natal do Rico, gente. Nunca fui convidado. Ah, então vou te contar como que é o meu. No Natal do Rico não tem música alta. Ah, tem aquele somzinho... Sete pessoas de bigode com violino fazendo assim, né? No Natal do Rico. Deve ser, gente. Se não for, é. Se não for, tá sendo agora. Aquela mesa enorme, que sempre tem a pessoa mais principal, que você tá lá na ponta. Aquela mesa assim, que ela chega a dobrar a esquina. Coisa de filme. É. Um parente conversar com o outro no Natal do Rico, tem que ligar no celular, WhatsApp, querida. Pegar o wi-fi e ligar. Viu fulano? Passa aqui a taça de champanhe pra mim? No champanhe. Ai, falando em champanhe, qual que é a bebida que tem no Natal do Pobre? Vinho. Vinho daquele... E a gente banhece no banheiro obrando preto. Preto, preto! Ai, que sai pra sua vaga. Ai... Cerveja quente. Cerveja quente da mais barata. Sem gás que tava em promoção no mercado. Não vou nem falar o mercado que vem. Não vou nem falar. Que vai dar processo pra nós. Pirinha. A caipirinha da pinga da mais barata. Acaba com açúcar na casa. Aquele monte de copos juntando mosquito assim, ó. Ave Maria. O pobre faz grupo no WhatsApp e leva caixa de cerveja. 10 litros de vinho. 5 litros de pinga. O rico não. Cada um aparece com uma champanhe ali. Alguns nem leva. E champanhe com roupinha aí. Você já viu na televisão? Com roupinha. Tem até lacinho. Tem até um laço. Pra que aquilo? A champanhe é do rico que ele falta falar. Taça de pobre é de plástico. A de rico é de cristal. É de vidro com ouro por cima. Aquela que você passa o dedo e toca a música. A do pobre. Tem até bluetooth a taça do rico. A taça do pobre é de plástico. Você passa o dedo assim e toca funk. Falando em funk, que música que tem na tal do pobre? Eduardo Costa. Ah, tem que ter. Eduardo Costa tem que ter. Eduardo Costa já é pra você ficar bêbado mesmo. Aquela música assino com x tem que ser a... Não pode fartar. Tem o parente chato que quer explotar Milenares é rico. Tem o novinho que quer o funk. É uma briga por causa do som. De repente quando você vem sair na porrada. Já acabou a festa. Tem o que quer cantar mais do que o som. Sempre vai ter o cachorro que tá ali. Que come mais carne do que as pessoas que estão ali. Um vira lata safado da ponta do rabo branco. Porque o natal do pobre na verdade é uma desculpa pra gente beber. Porque o povo só bebe. E faz a bagunça e briga e fala mal do outro ali mesmo no mesmo espaço. Mas o cachorro tá lá comendo. E não é um cachorro não querido. É o cachorro do pobre. O cachorro do pobre que trouxe. É o cachorro que tava lá deitado. É o cachorro da vizinha que andou pelo cortão. Verdade. É gato. Ah, tem de tudo. Agora o do rico não. O rico até a ceia de natal tem dentro da casinha do cachorro. O pobre tem aquela mania. Cada parente que chega é uma conversa diferente. Aí chega uma tia barriguda. Ah, você tá grávida? E ela só tá gorda. O pobre ele leva a marmitinha na casa do parente pra levar embora. Depois no outro dia põe o resto da carne assada no feijão. Que fica uma delícia. Põe, leva farofa, leva arroz, leva de tudo. O rico não, gente. Ele coloca a comida ali e nem come. Pobre na hora de ir embora. Se ele não levar uma sacolinha com um tapoeira. Colocar pelo menos uma farofa ali dentro. Ele não é feliz. E a tapoeira tem que ser o famoso pote de sorvete. E não é porque você não quer comprar a tapoeira. É porque o pote de sorvete é maior. É bem maior. O rico, o rico, gente. Ele faz as fotos antes do dia do natal. Verdade, né? Eles fazem a do ano novo. Antes do dia do ano novo. Vai postando no Instagram. Isso. E aquela coisa mais... Nossa, parece tudo tão surreal. Tudo lindo. O pobre não. Ele faz no dia. E aquelas crianças reganhadas olhando pra foto. Aquelas tias meio olhando de lado com pedaço da carne na boca ainda. Tem gente que tá descalço. Tá tudo assim, ó. O vão do dedo tá com a sua barra. Que daí já passou do... Só frieira. Ai, meu Deus do céu. É aquele tio que tá bebendo no bico da garrafa. Cuidado. Verdade. A tia bêbada com o bico do peito pra fora. É que sempre tem. Tira a foto da mãe dando risada na hora que tá mexendo na panela. Gente, no natal do pobre tem o primo Noia. Tem que ter. O irmão Noia. O que seja. E também sempre tem a polícia no final. Tem, tem. É verdade. Sempre tem. Porque o pobre, gente, é um ringue de boxe ali. A área onde você tá fazendo a festa é onde vai ser a luta mais tarde. Pode ter certeza. Daí chama a polícia. Vem um ver o que a polícia quer. Vem o outro pra, de repente, se der briga e já tá ali pra peitar a polícia. Vem a mãe com prato pra dar pra polícia, pra agradar a polícia. E tem policial que não é tão ruim assim. Porque teve um que participou até da minha festa de natal. Entrou? E comeu a carne em dor. O Dura, quando a gente já tá ali, tá pronto. Chega um parente, olha pra gente. Ele olha nos olhos, olha no pé e fala, viu, você não vai se arrumar, não? Arrumar o quê? Você tá arrumada? A melhor roupa que você tem, você tá ali. Você tomou banho, você passou desodorante, você penteou o cabelo. E a pessoa olha pra você... Coisa que você não faz o olho inteiro. Você faz algumas horas, a pessoa olhar pra você e perguntar se você não vai se arrumar. Esticou o cabelo na chapinha, queimou a testa. Passou o ferro no cabelo, nem chapinha não é. Black Decker. Eu já passei o ferro no cabelo, né? Eu não duvido? Passei, coloquei a fralda e fazia assim, ó. Você colocou o quê? A fralda, aquelas fraldas que põem na bunda do neném. Fazia assim, ó. E não ficava bom, não sei o que. Ai, Valência do céu. De jeito que eu passava o ferro no cabelo do cara, assim. Olha que passa o ferro, vai fazendo barulho. Tuf, 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 tuf. Passa o natal com o cabelo fedendo galinha queimada. Mas na cabeça da gente tá liso. Se chover no natal do pobre, filho, depois de ver, todo mundo vai brincar na churrada. Vai. Parece que tá em Maldivas. Do jeito que a turma rola naquela enxurrada ali. Não tá escrito. Aqueles pobres tirando foto, dando risada na enxurrada. Tá rolando na enxurrada, é literal descartável. É cobra pulando. É cobra passando e rolando na perna do pobre. Se continuar, por você parar lá no riozinho que tem lá perto do brejo. Vai embora. Ai, gente. Tá bom já, né? Tá bom. Tá ótimo. Gente, esse é o vídeo de hoje então. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. Que vocês tenham gostado da presença da Vanessa aqui no vídeo também. E se vocês gostarem, não importa mais pra falar de coisa de pobre. Que, na verdade, não trouxe a Vanessa falar coisa de pobre. Porque ela é capaz de falar coisa de rica também, eu acho. É lógico, eu sou fina, gente. Fim no meu bolso. Persiga ela no Instagram, gente. Vai lá, gente. Vai estar aqui no Instagram dela. Ela vai fazer história pra falar da vida dela pra vocês. Ela passa cada coisa que vocês não imaginam. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, gente. Não importa como que vai ser o Natal dos seis. Não importa. Não importa como que vai ser o Natal de rico, o Natal de pobre. Natal de qualquer Natal. Vai ser um Feliz Natal pra todo mundo. Pra todo mundo, gente. Tchau. Tchau. Até o próximo vídeo.